Pra trabalhar ele me leva onde eu quero, faz o que precisa ser feito e pra passear tá bonitinho. Aqui você carrega tudo que você precisa pra trabalhar. Essa caixinha é feita de alumínio, sobre medida. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, saveirinhos de serviço hoje aqui no canal, então chama a vinheta. É o sonho de todo moleque, né, meu? Que legal. Graças a Deus, o meu eu consegui realizar e vamos que vamos. Curtir um pouco. Ué, ergueu? Ela quer ficar altinha, quer? Quer ficar alta, bebê? Quer ficar alta, é? Nossa, essa roda fica maravilhosa na Saveira, né? Essa ficou. G6 Cross. G6 Cross. É, o único probleminha dessa roda é tala 8, né? Tala 8, as bordinhas tudo pra fora. Dá um trabalhinho, que pneu que você usa? O 6540. Vamos chegar perto ali pra dar uma olhada? Galera, aqui é sofrimento, viu? Aqui é sofrimento. É o pneuzinho fita isolante, bebê? Cadê o pneu? Ó, o pneu. Achou. Quase que não tem pneu. E as libras, cara? Você anda carregado ou normal? Mano, eu tô andando com 45, porque tipo, como eu trabalho com o carro, então, para deixar um pouco, tentar deixar um pouco macia, né? Vamos falar disso. É carro de dia a dia e de trampo. Carro de dia a dia e de trampo. Branquinha. E se no farol aqui você colocou o que é adesivo, é? É. Adesivinho. É um adesivinho, galera, ó. Que legal. A galera costuma fazer uma pintura, às vezes, por dentro, dá um baita de um trabalho. E aqui deu um design bacana, ó. Aqui é envelopado? Envelopado. Aqui o original era prata ou branco? Cinza, né? Cinza, né? É, tipo um prata. É, é um prata, sim. Eu não sei como é que... Pode crer. Essa cor aí se denomina. Mas o projeto era ficar diferente. Como tem isso o filme também e tem o arco, né? Do vidro. Fica tudo preto. Aí você quis ornar. É. Aí vamos deixar tudo preto, né? Pra chegar na altura que tá aí. Precisa de muita coisa. O que você precisou fazer? Como diz meus amigos, ainda tá alto, né? Os caras avisaram pra eu baixar mais. Só que, tipo assim, é um carro de trampo. Então, tem que conciliar as duas coisas. Se eu for fazer os trampos pra andar baixo, aí foi tudo. Porque eu vou ter que andar muito baixo e aí o dia a dia não vai me permitir isso. Eu queria um carro melhor, novo, só que, tipo assim, vou dar um exemplo. Como é que eu vou trampar de jeta? Não tem como colocar um jeta no dia a dia pra ficar batendo. Na pauleira. E aí foi o que eu falei. Meu, é só eu e minha namorada. Então, vai um carro dois lugar, duas portas. E que dê pra mim fazer o resto das coisas. Então, tipo, pra passear tá aí, ó. E pra trabalhar tá aí também. O que você faz, mano? Eu trampo com o sistema de segurança residencial e de empresarial. Então, tipo... Você carrega tudo nela? É. Ali atrás, ali. Máquina de solda, lixadeira, furadeira, caixa de ferramenta. O meu alvo mesmo é portão automático, interfone, câmera, cerca elétrica, todas essas coisas. Então, tem uma escada ali também. A gente já vai abrir essa caçamba pra ver o que tem aí dentro. Mas olha que legal. Saverinho de serviço. Já chegou algum cliente, olhou pra você e falou, ué, você que é o cara mesmo da segurança aí? Eu não sei. Mano, geralmente o pessoal fica zoando, né? Fala, nossa, você põe um carro desse pra trabalhar. Ah, você já tá de boa. Nem precisa trabalhar, mas... É um sonho. Então, tipo... Você conciliou o sonho com o trampo. É, tipo... Eu sei que dá uma impressão diferente, né? Porque, geralmente, você vê um cara que vai mexendo no seu portão. O cara chega com o carro todo estrupiado, tudo velho. Que é pra colocar pra bater. Por mais que é de trampo, tá aí. Sempre cuidada. Revisão em dia. A pintura. Não tem nenhum retorrezinho. Não, perfeito. Olha o carro, galera. Saverim de serviço. Que legal. Pode ser o título do vídeo, quem sabe. Saverim de serviço? É, Saverim de serviço. É da obra. Vamos ver o que você carrega aí? Bora. Tá um pouco sujo, mas... Não, sem problema. É do dia a dia. Até a escada você tem aí, você falou? Aí. E ainda tem o som também, cara? Tem o som. Chega no cliente ouvindo ainda. Som. Não, na rua de trás a gente abaixa, né? Mas, até então... Aqui você carrega tudo o que você precisa pra trabalhar. É. Essa caixinha é feita de alumínio, sobre medida. Aí, meu, cheguei no cliente aqui, ó. Abriu aí. Tá bagunçado, mas... Já é. Tá tudo aí. Tudo que eu preciso tá aí. Que legal. Pro tipo de serviço que eu vou fazer, tá tudo aí. Nossa, que da hora, mano. Aí, se precisa de uma escadinha, tem ali dobrável. Ah, a escada aqui, ó. É. A dobra. Que bacana, mano. E aí, aqui, extensão, cabo de aço, cabo paralelo. E aí, vai indo. É. É um ótimo exemplo, né, mano? Conseguiu realizar o sonho e conciliar com o serviço. Que legal. É. Isso aí é pra todo mundo que tem um sonho. É difícil. Mas, se você se dedicar a ir pra cima, dá certo. Dá hora. O que a galera talvez vai se perguntar muito, é pra rodar o dia a dia, né? Porque essas cidades do nosso país, cara, buracaiada, né, meu? Lógico, já pegou umas bordinhas. Boca de lobo, você caiu, já era. Amassou borda. Já tem uns amassadinhos que eu fiz ali. Mas, o bom ser suspensão área é isso. Tipo, tô num lugar bom, que eu sei, eu rodo baixo. Tô num lugar que é ruim, aí já deixa numa altura melhor pra andar. E aí, é só tomar cuidado com roda e pneu mesmo. De resto, não tem muito o que falar, não. E o que você tem de som aí, mano? Um Eras 3K, de 15 polegadas. Um tweeter e duas cornetas. É o que eu tenho hoje porque era o que eu já tinha montado. Só que eu fiz caixaria nova. Aí falta colocar dois médio grave. Mais um tweeter e trocar as cornetas pelos jarrão. Que é pra gritar um pouquinho mais. Olha lá, galera, como é que tá. Bom que conseguiu conciliar, né? Não te atrapalhou na caixa de ferramentas, né? Não, não. Se bem que a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei ela foi mandar fazer a caixa. Então, aí já tava aí. Aí depois eu só, tipo, assim, tive que pegar as medidas pra poder fazer tudo certinho pra caber. Ficou apertado, mas... Mas coube. É. Tá fazendo barulho. E a suspensão ar? Onde você deixou a suspensão? Não dá pra ver não, né? Tá debaixo do carro. Tá debaixo do carro? Embaixo do carro. E tem espaço pra colocar lá? Tá tudo lá? Bloco, cilindro... Bloco, cilindro, compressor... Caraca! Tudo debaixo do carro. Tudo debaixo do carro. Olha que legal. Economizou um espaço do caramba, né? Que legal. Dá licença, mano. Olha a interna da Cross. Banquinhos. Só faltou banquinho de cor, né? Todos originais, né? É. Dá licença. Você colocou um ledzinho aqui, foi? Foi. No pezinho ficou chique. Da hora, ficou da hora. Tá vendo, filho? Peguei a iluminação da porta ali. Joguei pra baixo, coloquei dois ledzinhos. Aí a pedaleira você trocou também, né? Isso aqui já veio, já. Já veio? É, quando eu comprei já tava com ela. Muito bonita, mano. Mas é topzinha, né? E esse volante é original? Original. É muito legal, né? Aqui dentro aqui eu tentei manter tudo padrão. Pode crer. Antigamente, quando eu comprei o som, eu coloquei aqui. Eu coloquei um conversor, né? Só que não deu muito certo, não. Não? Não. Porque você perde qualidade. E aí, tipo, como não tem saída RCA nesse som, aí eu deixei quieto. Aí eu coloquei um aparelho aqui atrás. Deixei tudo aqui atrás. Então, aqui eu tenho o som original, de boa. Quero escutar aqui dentro. E quando eu quero escutar lá fora, eu tenho um somzinho aqui atrás. Da hora. É, saber o Cross é completinha, né? É. Ar-condicionado, os comandos ali no volante. Essa ainda tem uma versãozinha melhor, que ela tem um piloto automático e tem sensor de chuva. Ah, ela tem sensor de chuva. Choveu, não precisa ligar o limpador. Já liga. Ligou ali, já liga. Da hora. É um carrinho popular, mas bem incrementadinho, né? Que legal. O motor tá tudo original, 1.6. O motor original, 1.6, V6 válvulas. Já é um motor novo, MSI. Pode crer. Anda bem, econômico também. Boa média aí, mais ou menos. Cara, na estrada, chegou a fazer 17, 16, mas bem de bonha. Tipo, a 100, 120 por hora no máximo. E dentro da cidade, 10, 11. Mostrar o cofre pra galera. Ó, você acha que tá limpo? Tá, tá um brinco, mano. Só tá com a poeirinha do dia a dia. Olha lá. Pra um carro de serviço? Fala aí, galera. Porra. Muito bem cuidado. Tudo no esqueminha aqui, ó. O disjuntorzinho do som. O disjuntor da suspensão a ar. É isso aí. Tudo certinho. Tudo de bonhinho. Top. Tem que cuidar, né, mano? Tem que cuidar. Ainda mais que é de trabalho, né? É um carro de... É que nem eu falei. É um carro de trabalho, mas é de passeio. Então, tem que tá bom pros dois. Pra trabalhar, ele me leva onde eu quero. Faz o que precisa ser feito. E pra passear, tá bonitinho. Show. Fica bonitinho. Olha lá. Tá linda, mano. Que isso. Olha lá, galera. Pra quem gosta de saber, tá vendo? De trampo. Saverim de serviço. Que legal. Bacana trazer um conteúdo desse, cara. É. É, porque muita gente se esbarra às vezes nisso, né? Fala, poxa, como é que eu vou ter o que eu gosto e ainda vou conseguir ter o que eu vou trabalhar. E você conseguiu conciliar as duas coisas. É o que eu fico pensando, né? Pra vender um dia. Ah, não vende mais, não. Agora só falta baixar, só. É chão. É. Falta baixar mais um pouco. Vamos ver as alturas de rodagem? Bora. Vamos dar uma olhada. Alturinha de rodagem. Altura de rodagem é essa aí. Tá, ó. Tudo alto. Como é que fica? Saverim com a suspensão toda alta. Cara, ela sobe bastante, hein, meu? Só que... Se você precisar ir pra um sítio ou alguma coisa, tá sossegado, né? Mas aí pra andar desse jeito aí é a zero por hora. Porque fica muito dura, né? Pode crer. Só pra entrar em algum lugar mesmo. Fica quicando, aí não dá muito certo, não. Mano, se você quiser agradecer alguém e falar alguma coisa, fica à vontade, velho. Agradecer ao Caio, da CL Car Clean, que é o que deixa ela limpa, bonitinha desse jeito, faz os procedimentos estéticos dela. Paulinho, da Drag Rodas. E agradecer a todo mundo aí que me zoou por estar alto, né? Por parecer um Jeep. Mas é isso aí, mano. Nada, tá linda, mano. É detalhe, tipo, eu prezo muito a estética do carro. Tipo, dele tá bonito, tanto pro dia a dia, parar e tudo mais. Então eu prefiro ver ele assim, meio alturinha ou então Jeepinho, mas pelo menos o carro tá intacto, do que tá todo zoadão e mesmo baixo, né? Infelizmente hoje em dia é muito preconceito, né? Por conta da suspensão ar. Que é o cara ficar zoando e tudo mais, mas só quem tem sabe a comodidade, né? E sabe dar valor no dinheiro também, né, mano? Eu sei que a gente não pode se apegar a bens materiais, mas é um dinheirinho bem gasto, velho. Você ficar assim, estrupiando. É a mesma coisa que você pegar o dinheiro e jogar fora, é mais fácil. Mas de jeito que tá aí tá bom. E tipo, os trampos que eu tenho que fazer nela é só pra mim ter mais conforto, tá? Não é nada de tipo, ah, eu quero derrubar no chão. Não, é porque numa alturinha que eu ando, começa a bater na longarina e tudo mais, pega muito no chão. É mais pra mim ter um conforto dela. Só isso. Pode ter. Mas de resto... Jogueira, parabéns pelo carro. Obrigado. Deus abençoe você, tá? E obrigado por mostrar esse projeto pra galera, né? Tamo junto. Até de noitão aí, tamo aí na atividade. Tá indo lá de São Bernardo, né? É, moleque. Tem que respeitar. É isso aí, mano. Tamo junto. Obrigado, mano. Tamo junto. É nóis. Bom, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Então já sabe, todo dia um conteúdo diferente. Se inscreve, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.